Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e acompanhe sempre as novidades do mesmo. Aproveite para acompanhar a promoção do canal que está rolando, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem participar e também acompanhar um prêmio muito legal. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto muito pouco falado, ou até falado, mas não muito discutido, que é a questão você está pedalando errado. Bom, eu não sou um profissional da área de bike fit, mas esse vídeo tem um foco principalmente para o usuário iniciante, entusiasta, que está começando a pedalar, que está pegando gosto da brincadeira e está tendo algumas dificuldades aí para poder exercer o exercício. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar justamente da questão da forma que você pedala e mostrar um sintoma que é muito comum acontecer nos atletas, nos atletas, usuários, ou até numa atividade comum, que é chamada, deixa eu até lembrar o nome aqui, de Facite Plantar. Eu vou falar sobre o assunto também. Então, no caso, vou mostrar aqui um pedal padrão, e a minha mão vai ilustrar aqui junto com o tênis que eu vou mostrar justamente a forma que muito comum a galera usa a sua pedalada. Isso que eu estou dizendo em pedais comuns, não é aplicado a pedal de plataforma. Então, o que é muito comum que eu vejo na pedalada no dia a dia, no domingo, na semana, aquele usuário que está se adaptando à bicicleta ou que já é experiente, mas ainda acaba fazendo desse modo, é o seguinte. Então, aqui está um tênis aqui. É muito comum eu ver isso aqui. A pessoa está usando praticamente o meio do tênis. Não a ponta, ou, em alguns casos extremos, a ponta do calcanhar. Fala, Marques, o que isso interfere na minha pedalada? Como visto nos pedais de clipe, nos pedais que nós usamos, eles possuem o taco, que esse taco é justamente na ponta do pé quase, na parte superior do pé. Então, aqui no meu caso, é um tênis da Shimano. Então, ele tem o taco de metal, de alumínio, próximo da área superior do meu pé. Ele não mexe com a minha facite do meu pé. Marques, o que é a facite? A facite é basicamente um tendão que liga do calcanhar até a ponta do pé. E é uma área móvel. Então, ela não tem músculo para manter ali a resistência. Basicamente, o músculo que nós usamos é mais a área superior. Então, o que eu vejo muito usuário fazendo errado, equivocadamente, por até uma falta de informação, ou até por não estar acostumado, é, vamos dizer com a minha mão, é usar aqui, no meio do pedal, no meio da facite, o calcanhar, e em alguns casos aqui. Mas por que eu tenho que usar aqui, Max, normalmente? Porque essa é a área que você faz a força, do impulso. Numa corrida, na pedalada em si, você vê o atleta profissional, você vê que ele utiliza a ponta do pé para exercer a força. Claro, junto com os demais músculos do corpo. Mas se você utilizar no meio da pedra, da área da facite, você vai machucar o seu pé. Você vai girar um termo chamado de facite plantar. Existe, aqui no caso do meio, é a facia plantar, que eu tinha mencionado. E aí, essa facia, ela não tem força. Ela não é para fazer força. Ela é só para esticar ou dobrar o pé. Então, os atletas ou usuários já estão mais acostumados, usam sempre a ponta do pé para fazer a pressão na pedalada e fazer a sua pedalada ou até treino ou exercício que seja. E aí, o que acontece nesse caso da facite plantar? A facite plantar é uma dor que é causada próxima do calcanhar. E ela começa quando você acorda ou quando você vai andar. E é muito comum em atleta. Por quê? Por causa da repetição errada. Então, para evitar esse detalhe, esse problema que é característico, ou a gente faz uma reeducação na pedalada, que é justamente a aplicação da força na parte superior do pé. Ou, se possível, o usuário já quiser se adaptar com a ideia, fazer a utilização da sapatilha de clipe. Lembrando que na sapatilha de clipe é altamente recomendável obter suporte de um bike fitter. Eu não sou bike fitter, não tenho formação, mas eu sempre recomendo profissionais que tem curso para isso. Porque é ele que vai determinar aonde vai ficar o taco na posição exata, para você pisar legal, e para você poder usufruir da sua pedalada. Porque se eu colocar o taco no lugar errado, ou num posicionamento errado, o que vai acontecer? Vai me dar a facite, no meu caso, ela vai criar dormência na minha perna, ela vai criar dor no meu pé, e aí vai acabar tirando a vontade de pedalar. E aí, não é uma coisa que eu quero. Então, eu quero aproveitar essa pedalada. Então, isso para ajudar, esse vídeo é mais para explicar isso. Eu vou deixar um detalhe no vídeo aqui, na descrição do vídeo, sobre o assunto. E também deixo uma imagem aqui no decorrer do vídeo, que vocês vão ver anteriormente, que é para justamente explicar o que é a questão da área da fáscia plantar. Se você encostou do vídeo, tiver alguma dúvida, quer perguntar, não hesite em perguntar. Se o problema persistir, consulte o seu médico. Porque esse é um problema característico, mas para você evitar isso, essa é uma dica para ajudar a amenizar o problema. Agora, se o problema persiste, consulte o profissional de saúde para poder dar uma dica muito mais funcional, para você poder evitar, ou até um tênis, ou outra coisa do tipo. Porque o assunto é bem interessante. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.